Oh oh oh... Oh oh oh... Oh oh oh... Chamou-me para dançar, mas eu fiquei a ver Ela se mexer Ela se mexer Não deu para controlar, não deu para evitar Fiquei a olhar, tentei decifrar Pois tenho o dom de mexer com a minha cabeça Tenho um jeito de descontrolar meu coração Danças, Joara, danças, Joara Quando danças tens o mundo aos teus pés Danças, Joara, tu danças, Joara Quando danças serei eu só quem tu vês Serei eu quem vês Não há quem resista nem pensar Joana é mulher Que qualquer homem quer Não tenho como negar meu favor Ela me dou Copa e alma vou Pois tenho o dom de mexer com a minha cabeça Tenho um jeito de descontrolar meu coração Meu coração Danças, Joara, danças, Joara Danças, Joara, quando danças tens o mundo aos teus pés Danças, Joara, tu danças, Joara Quando danças serei eu só quem tu vês Toque cesta veste осcur positional unattrevação Tirar Courtney Obrigado Eu Tiro Obrigado.